A exposição O Mundo de Tim Burton foi um sucesso e nós do APTV fomos lá conhecer de perto a história desse grande diretor de Hollywood. Acompanhe. Aqui tudo hipnotiza, nos questiona, nos envolve. Estamos no Mundo Criativo de Tim Burton. Olha, a exposição começa assim. Subimos uma escada onde remete, relembra, cria, na verdade, a garganta de Tim Burton. Tudo que ele digeriu na sua época de adolescência, de juventude, o que ele assistiu e foi formando um pouco mais a sua personalidade. Mas não para por aqui. Temos um outro lance de escada onde chegaremos ao cérebro do Tim Burton. Vamos lá? Nessa simulação do que seria o cérebro do diretor, é possível ver as conexões cerebrais. A sensação é de estar entrando em um dos filmes do diretor. Se você não ligou o nome à pessoa ou às obras, Tim Burton é o diretor de grandes obras do cinema, como o Batman. Bruce Wayne. O que você é? Eu sou o Batman. Eduard Mão de Tesoura. A noiva Canávia. Alice no País das Maravilhas com John Depp como o Chapeleiro Maluco. Aliás, John Depp é o ator preferido de Tim Burton. São muitos trabalhos com essa parceria, viu? A exposição é sobre o universo do Tim Burton, como ele cria as coisas, como essa atmosfera dele, como essa cara dele, permeia todo o trabalho que ele faz, além de ser uma exposição que desvenda, para quem só conhece o Tim Burton das telas, o cineasta. Um Tim Burton que é fotógrafo, desenhista, pintor e tem um trabalho aí que ficou guardado muito tempo e a exposição traz para o público. Pendurados na parede, centenas de guardanapos de papel, daquela paradinha para o café. Tim aproveita e põe para fora o que está na mente. São nesses detalhes que descobrimos o outro lado do diretor. A gente descobriu um Tim Burton que desenha o tempo todo, ele está sempre com alguma ideia na cabeça, está sempre colocando no papel alguma coisa que lhe ocorre. E esse Tim Burton foi uma grande surpresa para a gente. O tempo todo ele está produzindo alguma coisa mesmo, que não seja para que ninguém veja, mas para ele mesmo. Uma coisa não se pode negar. O traço é inconfundível. Não importa se o desenho é grande, pequeno. E falando em tamanho, essa exposição teve que ser adaptada para vir ao Brasil. O Balloon Boy, por exemplo, passou por uma reduzida para caber dentro do MIS, mas mesmo assim é gigantesco. São sete metros de altura. E para completar, ele também dá uma piscadinha. Nenhuma exposição que a gente recebe aqui, a gente faz de forma tradicional, como nos outros lugares. O MIS sempre faz uma releitura do conceito da exposição. E com o Tim Burton a gente fez a mesma coisa. A exposição seguia setores que vinham sendo mantidos desde o MoMA. E aqui a gente redistribuiu as obras em novos setores, que são os sentimentos. E aí, através dessa brincadeira, o visitante vai passando pelos sentimentos e tendo contato com a obra. Tim Burton é sempre surpreendente. Uma tela como essa, para mim, para você de casa, é só uma tela em branco. Mas para a Tim Burton, não é só isso. Dá só um olhar. Para quem não sabe, Tim Burton dirige um dos clipes da banda The Killers, He Riffed Me, que também está nessa exposição. Além de Tim, o clipe contou com a participação da atriz Winona Ryder. Aqui, podemos conhecer a casa onde cresceu Tim Burton. O robô de olhos brilhantes. E acompanhar, ano a ano, os trabalhos e sucessos do diretor. Aliás, a turma aqui do MIS fez uma votação informal para saber do visitante qual era o personagem favorito. Deu, Eduardo, mãos e tesoura. Eu acho que é um filme muito bacana de ver, porque muita gente assiste na infância ou na adolescência. E quando vai rever na fase adulta, eu, pelo menos, gostei mais ainda da memória que eu tinha do filme. Para mim, é uma fantasia maravilhosa. É um filme de realidade fantástica incrível. É um conto super poético, super bonito. E acho que por isso, todo mundo gosta e faz parte do imaginário de todo mundo. Imaginário é o que não falta. Tim Burton é o diretor de O Lar das Crianças Peculiares. Com cenas surreais. Menina que flutua. Mergulhos profundos no mar, sem equipamento. Está preparado para ser hipnotizado? É esperar para ver. Música 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 Música